Olá Mari, olá bailarinas, meu nome é Tatiana, eu tenho 37 anos e sou aluna do TBD, do treinamento balé em detalhes. Antes de fazer o TBD, eu não me via como uma bailarina e também tinha muita insegurança ao entrar numa sala de balé presencial. Eu comecei a fazer aulas de balé presenciais em 2019, em novembro de 2019, a primeira vez na vida. E aí o que aconteceu? Eu saí da aula presencial e com a certeza de que eu queria mesmo fazer balé. E aí eu já percebi que balé não é fácil, e aí eu passei a ter uma necessidade de praticar em casa também. Como eu entrei bem no final do ano, a turma que eu entrei já estava, né, apesar de ser de balé adulto iniciante, mas as minhas colegas já estavam, né, sabendo várias coisas e eu me senti assim um pouco perdida e insegura. Então, em razão dessa insegurança, em razão de querer muito aprender o balé, eu, em pesquisas na internet, achei a Mari. Eu tô procurando, né, como que eu poderia fazer um tandí, como que eu poderia fazer um plié melhor. Eu achei vídeos da Mari. Depois, em janeiro, se não me engano, né, de 2020, teve a semana do intensivão e aí eu me me matriculei na semana do intensivão e ao final me matriculei no treinamento balé em detalhes. O que eu posso falar é que após muitas aulas do treinamento balé em detalhes, eu hoje me vejo como uma bailarina. Eu não me maquiava, assim, como vocês estão vendo, não achava necessário. Primeiro vídeo que eu mandei pra Mari, eu nem tava com roupa, né, de balé, não tava maquiada, tava com um coque bem podrinho e aí o treinamento balé em detalhes. Uma das coisas que o balé treinamento em detalhes me ajudou foi me ver como uma bailarina, foi ver a importância de eu deixar transparecer na minha imagem essa figura de bailarina, o quanto que isso é importante pra nossa autoestima e pra nossa segurança também, né, então assim, há uma mudança de pensamento com treinamento balé em detalhes e essa mudança de pensamento também repercute, né, pelo menos em mim repercutiu no meu exterior. Hoje eu me sinto mais segura, assim, pra fazer as minhas aulas presenciais. Eu sei que eu tenho que melhorar muito, principalmente nas piruetas, que são minha grande dificuldade, né, se mostrou aí uma grande dificuldade ao longo aí do treinamento balé em detalhes. Então é algo que eu sei que eu tenho que melhorar muito, mas a minha autoestima melhorou, a minha forma, né, de me ver como bailarina aconteceu, né, desabrochou. E falar pras bailarinas que estão inseguras, que já estão fazendo aula presencial, mas estão aí, né, encontrando dificuldades ou estão atrás, né, da turma. Eu gostaria de falar pra vocês se darem essa oportunidade de conhecer o treinamento balé em detalhes. Pra mim ele funciona como um reforço, né, eu tenho as aulas presenciais e aí em casa com segurança eu tenho esse reforço de balé. Se inscreva. Se inscreva. Obrigado.